A guarnição de apoio da 3ª Companhia do bairro São Mateus, em rondas pela rua 12 do Jardim Tororó, deparou com um indivíduo em uma motocicleta Bross, sendo que, em abordagem em revista pessoal como mesmo, foi localizado três porções de substâncias análogas à maconha e também uma lista. Dentro dessa lista se encontra um dos nomes da lista, que é conhecido como traficante do bairro Jardim Eldorado. Diante dessas suspeitas, deslocamos até a residência do mesmo, onde localizamos seu colega de quarto, que franqueou a entrada em sua kitnet, sendo que foram localizadas as demais substâncias dentro de uma sacola, as substâncias fracionadas, em uma sacola dentro do vão do guarda-roupa, e essas duas substâncias maiores em uma sacola preta, também dentro do guarda-roupa. Foi localizado balança de precisão, material de embrulho, uma capa de colete e também essa massa aqui da série A Casa de Papel. Diante disso, os mesmos foram encaminhados à delegacia de polícia para providências que o caso requer.